Oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse vai ser um segundo vídeo para eu mostrar um pouquinho das variações do ritual de alimentação. Como eu tinha feito um vídeo antes para vocês, eu tinha falado sobre como a alimentação deixa os cachorros agitados. E dessa vez eu vou fazer esse processo um pouquinho mais devagar e vou pontuar todos os momentos específicos onde as cachorras quebram o comando deita para garantir que esse ritual vai ser mais pacífico. Então quem assistiu o primeiro vídeo, vocês vão perceber que no primeiro vídeo tem bem mais agitação por parte das meninas. E agora vocês vão ver uma coisa um pouquinho diferente. O que vocês vão notar de diferença aqui? Vocês vão notar que dessa vez eu estou parando em cada momento que cada uma delas erra e estou reforçando o comando deita. Então para muita gente, as pessoas não entendem porque é importante o comando deita. Esse é um exemplo super bacana para vocês entenderem. Como eu falei antes, comida gera muita agitação em muitos cachorros. Porque é um recurso forte, representa sobrevivência e isso pode ser um gatilho para muitas brigas entre canais. Então eu estou mostrando agora para vocês o ritual de uma forma um pouco mais lenta, mais devagar. Então eu estou fazendo tudo um pouco mais devagar e primordialmente eu quero que todas as três fiquem deitadas, tá? Eu só vou reposicionar elas de novo na hora da comida, mas nesse primeiro momento é o momento que eu estou abrindo os saquinhos, dividindo as porções, como elas comem comida natural. Eu dedico um pouquinho mais de tempo nessa primeira fase para garantir que todo mundo vai ficar bem. Então agora a Lúcia levantou, eu pedi para ela deitar de novo e assim vai. A Lúcia é uma cachorra que talvez a que mais desafia durante esse processo porque ela fica bem agitada com a ideia da comida. Então eu estou parando, você viu? Eu pus ela deitada de novo, parei, não fiz as coisas com pressa. Agora as minhas do outro lado levantaram, botei as duas deitadas de novo. Eu estou sempre reforçando a questão do comando deita. Por que que isso é importante? Porque eu falo tanto para vocês sobre crie a opção correta e não viva só no momento de correção. Porque quando você corrige o cachorro, ele tem que voltar para o que funciona. E o que funciona para elas aí é o comando deita. Então enquanto elas estão deitadas, está tudo certo. Se elas levantarem, eu vou dizer não e vou dizer o comando deita de novo. É basicamente o que eu estou fazendo, tá? Se eu precisar demorar mais tempo aí, eu vou demorar. Então eu vou fazer diferente do que eu fiz da outra vez para vocês verem a clara diferença de como dedicar tempo para uma atividade que tem um impacto bem significativo no final, tá? Então a Ema levantou de novo, eu vou botar ela deitada de novo e assim vai, tá? Então aqui que é a luz então no verbal só, tá? A Ema está no colar eletrônico, mas eu nem estou usando colar nela nessa situação. Estou fazendo as coisas só no verbal. Eu estou fazendo várias pausas, vocês estão vendo? Essa hora que eu estou bem aí no meio. É a hora que eu não estou mexendo na comida, estou mexendo em outra coisa no balcão da lateral. Então eu estou fazendo isso propositalmente para criar mais tempo de intervalo, tá vendo? Aí é a Kika levantou de novo, eu botei ela sentada de novo, deitada de novo e assim vai, tá? Para muitos cães o comando deita é um desafio grande, porque é uma posição mais vulnerável, é uma posição onde os cachorros não querem ficar muito tempo. Então principalmente cães muito agitados, que mostram bastante agitação frente à alimentação, tem esses desafios, né? Então eu estou refazendo, me refazendo aí, dividindo os potinhos e tudo. Então, de novo a Lúcia vai levantar, tá vendo? Eu estou um pouco de costas, eu falei isso para vocês no outro vídeo, ela aproveita essas oportunidades quando eu não estou vendo, tá? Mas já já eu vou virar de costas e eu vou consertar ela, vou arrumar ela, né? Eu vou botar ela de volta no lugar, tá? Então eu não vou dar nenhum passo no processo do ritual, não vou adiantar o processo enquanto elas não estiverem na posição que eu quero. O que vocês vão ver de diferença aí dessa vez para o vídeo anterior? Vocês vão ver que não vai ter aquela loucura toda que a Lúcia fez na outra vez, tá? E vocês vão ver aqui que é um pouco mais controlada. Então o tempo para a gente fazer o ritual é uma coisa primordial. Você tem que construir isso com mais paciência para que o seu cachorro entenda de verdade o que você quer. Então agora vai ser uma situação onde eu vou reposicionar a Kika, porque a Kika come do lado de cá, tá? E eu não vou necessariamente mexer muito na Emma aí, porque a Emma vai comer agora, tá? Então eu vou botar a Kika nesse tapetinho aqui da ponta, que tem as manchinhas azuis, é aqui que ela come. Boto ela deitada primeiro, eu ajusto a Lúcia, boto a Lúcia deitada primeiro, e aí eu vou fazer com a Emma, tá? O que eu quero, marcar o contato visual e espera um pouquinho, espera alguns segundos e depois eu dou a comida para ela, tá vendo? Então eu estou priorizando o contato visual. A Kika ficou um pouquinho mais agitada, mas eu vou fazer o mesmo processo com ela, tá? Mas dessa vez vocês não viram a mesma coisa da Lúcia da outra vez. Então aqui eu vou marcar o contato visual de novo com a Kika, pago, dou a comida para ela, e agora eu vou fazer o mesmo processo com a Lúcia, que eu não sei se vai dar para vocês verem, que é a bunda daqui que vai ficar bem na frente, mas eu fiz o mesmo processo com ela. Então, aí sim, agora está todo mundo comendo. Eu acho que a diferença que eu queria mostrar para vocês é, quando você tem cachorro bastante agitado, além de você considerar a questão de treinar ou não com comida, você tem que considerar o momento que você vai alimentar os cachorros e dedicar mais tempo para isso, tá? Quem não constrói isso, eventualmente vai ter que alimentar os cães de forma separada, e quem tem cachorros que já brigaram por conta de recurso, é o processo mais complexo ainda. Então eu até recomendo alimentar separadamente, mas fazer esse processo devagarzinho com cada um individualmente. Então, o que eu fiz aí com todo mundo, para quem tem um cachorro só, vale vocês fazerem com um cachorro de forma individual. Dedicar tempo para criar o que vocês querem antes do cachorro se alimentar. Isso faz uma diferença enorme em toda a esfera de controle de impulso, tá? Principalmente para quem tem cachorro, como as minhas, que no caso, como eu falei para vocês aí, é mais a Kika e a Lúcia que são super animadas em relação à comida. A Ema é, mas não é um problema, é nada mais do que normal. Mas principalmente a Kika tem muita agitação em relação à comida, tá? E a Lúcia também. Então, para que elas possam comer todas juntas, que eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu não acho que deve ser um objetivo para todo mundo, tá? A gente tem que fazer isso. E mesmo para quem quer fazer alimentação separada, dedica em tempo, para que mais tempo vocês dedicarem, melhor fica esse ritual no final e eventualmente você tem cães bem mais tranquilos na hora de comer, sem confusão nenhuma, tá bom? Mas é isso, gente. Eu queria mostrar mais um segundo round aí dessa situação do ritual da alimentação e mostrar para vocês que, como eu falei antes, a ideia não é todo mundo comer junto, mas a ideia é você ter um convívio pacífico. Convívio pacífico. A gente constrói com tolerância. Muito, mas muito mesmo exercício de controle. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ver todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.